E aí, pessoal! Beleza? Aqui eu sou da Dias Productions, começando mais um vídeo no canal. E pessoal, hoje, vai entrar nas Backrooms. Cara, como que eu vou entrar? Por que eu vou entrar nas Backrooms? Não me pergunte, eu também não sei. É uma ideia minha, que eu quis jogar esse jogo. Eu achei da hora, porque eles trouxeram esse jogo pra celular e não existe muitos jogos de Backrooms que sejam bons. Mas chega de enrolar e vambora jogar. Backrooms da Thumb. Olha, um gráfico bonito, hein, galera. Olha, a gente tem um corpinho. Só achei que é meio muito, sei lá, muito... Ah, sei lá, bem estranho. Talvez eu deva pegar algo na cozinha para meu filho comer. Ah, então esse é o nosso filho. Cara, tem muito ruim a acessibilidade do jogo, mas tá beleza. Oxi. Tá. Nível zero. Tá. Parece que tem uma lanterna por perto. Eu deveria pegá-la. Ó, agora a acessibilidade tá boa, hein, galera. Ah, ali, ó. Ah, mano. Já tem sangue aqui. Existe. Porta de saída. Acho que tem uma estamina. Eu não manjo muito das backrooms, cara. Mas eu imagino que esse aqui seja um lugar muito bom. Nossa. Esse lugar aqui, galera, pra quem não sabe, é um lugar onde a gente pode ir pra qualquer lugar do jogo. Esse aqui se chama The Hub. É, quer dizer, a gente pode ir pra qualquer nível que a gente quiser. Então, nível 1. Ah, entendi. A gente tem que pegar as chaves. É, galera. Não deu, não. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Não deu pra ir pro nível fan, não. É, vamos ver aqui. Vamos dar uma... Vamos dar uma olhada no nível zero. A gente tem que só encontrar a porta de saída. Simples. Tá. Tá, aqui não tem saída. Aqui não tem saída. O que é isso? Será que isso aqui é bateria? Sim, é bateria, galera. Tá, então temos bateria pra lanterna. Ok. Logo, logo eu vou usar ela. Aqui eu vou ter que usar... Eu não conheço nada do nível zero, galera. Nossa, eu usei bateria sem querer. Aqui tá iluminada, então eu não vou usar muito. Será que tem como fazer alguma coisa aqui? Geralmente tem algumas passagens secretas nessas paredes. Mas eu acho que aqui não tem, não. Tá, tem dois caminhos. Acho que é a mesma coisa, né? Vai ser muito confuso isso aqui, cara. Muito confuso. Muito estranho, cara. Aqui não tem nenhum bicho. Tem nada. Tá, aqui. A gente tem que usar lanterna. Cara, mas eu tô andando em volta. Não tô entendendo. Acho que eu tô andando em volta, cara. Nossa, minha estamina acabou. Vamos evitar de usar muita estamina, porque aí eles precisam e não tem. Deixa eu ver aqui. Tô com vontade de encontrar algum bicho, mas eu quero encontrar a primeira saída, galera. Tá, eu não vou pra lá. Eu não vou pra lá. Eu não vou pra lá. Nada ainda não. Eu não vou pra lá nem ferrando. Eu não vou pra lá nem ferrando, cara. As baterias aqui. Isso é bateria? Não. Ah, mano. Olha esse lugar, velho. Ah, velho. Opa. Opa. Ah, sim. Ah, achamos a saída. Tá aí. Esse aqui. Tem uma saída. Tá. Acho que foi pro nível 1. Eu sempre odiei estacionamentos. Isso é um pesadelo. Ah, meu Deus. Agora a gente tá no... Isso aqui não era pra ser o nível fã? Não sei. Não sei. Tá ok. Ah, mano. Isso aqui é sangue? Não, né? Não, não, não. Ainda bem. Tava ficando assustada já. Cara, não tá muito convidativo isso aqui. Ah, velho. Quando encontrar alguma coisa eu volto, tá, galera? Mano, tem alguma coisa aqui. Ah, velho. Eu não quero ir pra cá, não. Eu não quero ir pra cá, não. Eu não quero ir pra cá, não. Eu não vou pra lá. Eu não vou pra lá nem ferrando. Eu ouvi um barulho ali, cara. Um bicho. Tô gastando toda a bateria da lanterna. Pra onde eu vou, cara? Eu vou pra lá. Você quer sair, né? Ah, o T-Hub. Tá, tá. Não, não vou por T-Hub, não. Vamos continuar aqui. Apesar que eu queria ver, galera, aquela parte das escadas. Fiquei curioso agora. Vamos lá, só pra ver. Pronto, galera. Voltei. E vamos ver, galera, o que que tem aqui. Porque eu fiquei muito curioso, galera. Pra saber o que que tem aqui. E eu não tô com cagaço de ir no nível 1, porque pode ter qualquer coisa lá. Entendeu? Mano, o que será que tem aqui, velho? Tá, vamos ver, vamos ver. Tem alguma coisa. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Quando encontrar alguma coisa, eu volto, beleza? É, galera, eu fiquei totalmente no escuro. E eu não sei pra onde que eu tô indo. Então, eu acho que isso aqui é uma deixa pra eu terminar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo não foi como eu pensei que ia ser. Que eu pensei que ia ser uma vibe mais assustadora e tal. Ah, medo e tal. Mas não foi realmente como eu pensei. Entendeu? Se eu tivesse explorado mais no nível 1, eu acho que teria encontrado mais coisa. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Até mais. Tchau e fui! 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 Tchau e fui!